Quem são as pessoas que espalharam destruição nas manifestações dessa semana? Uma delas ganhou destaque pelo perfil surpreendente. É um jovem de 20 anos, de classe média, que liderou o ataque à Prefeitura de São Paulo. Violência. Destruição. Flagrantes de vandalismo registrados durante as manifestações que esta semana tomaram conta do país. Vem pra rua! As pessoas que aparecem nessas imagens fazem parte de um pequeno grupo e acabaram espalhando o terror pelas ruas. Patrimônio público depredado. Policiais atacados. A ação dos vândalos chamou a atenção de todos os brasileiros durante a semana. Mas foi na terça-feira, bem aqui, na frente da sede da Prefeitura de São Paulo, que um jovem de 20 anos fez a polícia recuar. A fúria do rapaz foi registrada pelas nossas câmeras. O rapaz é este que aparece de blusa branca. O nome dele é Pierre Ramon Alves de Oliveira. Ele se mistura à multidão em frente à sede da prefeitura. Pierre aparece usando uma máscara antigás. De repente, um empurra, empurra. Pierre tenta tomar o escudo de um dos guardas. A multidão se afasta. Pierre registra tudo com a câmera do celular. Tira foto com os guardas ao fundo. Faz um gesto obsceno. Um policial pede calma. Outro joga gás de pimenta contra os manifestantes. Pierre enfrenta os policiais. Os guardas recuam e se protegem dentro da prefeitura. Os vândalos atiram pedras contra os guardas. O grupo se afasta e Pierre continua na linha de frente. O que se vê em seguida são cenas de puro vandalismo. Pierre chuta. Quebra os vidros das portas. Arremessa uma grade de ferro. Enquanto isso, integrantes do movimento pedem paz. É meia dúzia de pessoas aí tacando pedra. Está todo mundo querendo protestar. Um protesto limpo. As bandeiras do estado e da cidade de São Paulo são arrancadas. E queimadas. Quase 200 placas de vidro das janelas são quebradas. Essas imagens correram o mundo. Pierre foi identificado pela polícia na quarta-feira de manhã. Uma equipe da delegacia de crimes patrimoniais foi até a casa dele. A mãe dele então ligou para o filho e disse para ele esperar os policiais aqui neste posto de gasolina onde ele estava com o pai. Por volta de duas horas da tarde, Pierre foi detido aqui. O rapaz prestou depoimento à polícia e disse que não se lembrava se chegou a chutar ou esburrar os vidros da prefeitura. Na saída, pediu desculpas. E disse que eu fui errado e tudo mais. Estou disposto a arcar por todas as consequências que eu tive. Pagar tudo que dá por centavo, tudo o que eu fiz de dano. Trabalhar para tudo isso. E eu fui de cara limpa. Eu vim aqui, eu confessei. Eu não me mascarei nem nada. E peço também que quem nunca errou na vida, que atire a primeira pedra. Pierre é estudante de arquitetura. É de uma família de classe média. Adora artes marciais. Começou praticando o jiu-jitsu, como mostram esses vídeos encontrados na internet. Hoje ele luta muay thai nesta academia em São Paulo. Para os colegas de academia, Pierre não parecia ser um jovem agressivo. Meu, é um cidadão, posso falar com você? Que no meu ponto de vista, é exemplar. Só que teve esse fato isolado. O Pierre naquele momento teve a infelicidade de reagir com agressividade. Mas ele é um cara excelente, decente. Os amigos da faculdade de arquitetura também desconheciam o lado violento de Pierre. Nunca vi nada de problemas na faculdade, nunca vi ele arranjando problema com ninguém. Bem tranquilo. Pierre não é afiliado a movimentos que organizaram as manifestações em São Paulo. Ele não tem antecedentes criminais e nem pertence a partidos políticos. Segundo o advogado, o jovem foi ao protesto de cara limpa e apenas se tornou agressivo durante a ação da polícia. Ficou muito nervoso, ficou revoltado naquele momento. Saiu de si, deixou bem claro isso. Saiu de si, inclusive disse, reforçou comigo que esse não era o perfil dele. O delegado Antônio Olim comanda as investigações. Para ele, Pierre saiu de casa com a intenção de causar tumulto. O vândalo, junto com mais alguns que participaram com ele, acabou fazendo com que outros fizessem o que fizeram. Daquele dano, quebraram toda a entrada da prefeitura. Nesta foto, tirada antes da manifestação, Pierre aparece ao lado de quatro amigos. A polícia chegou a pedir a prisão temporária dele por formação de quadrilha. Mas a justiça negou, alegando que ele não conhecia os envolvidos do tumulto. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que vai processar Pierre por danos materiais. Pierre se tornou símbolo de uma minoria que usa a agressividade para se manifestar. Mas será possível explicar imagens como as que foram registradas no centro da maior cidade do Brasil? O especialista acredita que a violência acaba por fazer parte de movimentos como o que barreu o Brasil nesta semana. Quando a pessoa vai e ela agride o símbolo de um poder político... Bom, se você for pensar em qualquer revolução histórica, não existe revolução sem a tomada de um palácio. Sem a tomada de um poder. Tem uma representação, quer dizer, simbólica, se você for olhar para esse ponto de vista. Este especialista em comportamento humano explica a violência de outra maneira. Para ele, o gesto violento de um único manifestante acaba influenciando e estimulando outros vândalos. É o chamado efeito manada. O efeito manada é quando o grupo abre mão de pensar. Alguém pensou por ele. Alguém começou a jogar pedra, alguém começou a depredar, alguém começou a... E as outras pessoas que já estão quentes, aquecidas, já estão emocionalmente ali, alteradas. Eu vou fazer isso também. As cenas de violência, SACS, destruição, foram registradas também em diversas partes do país. No prédio da Prefeitura, em Campinas, interior de São Paulo, houve confronto entre manifestantes e a Guarda Municipal. Tumulto também no Rio de Janeiro. Manifestantes tentaram invadir a Assembleia Legislativa. Em Brasília, a tensão aumentou depois que os manifestantes tentaram invadir o Palácio do Itamaraty. A situação só foi controlada meia hora depois, quando a tropa de choque chegou. Na sexta-feira, a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento em rede nacional. Anunciou que vai atender algumas reivindicações. E repudiou as cenas de violência. Mesmo assim, os protestos continuaram durante todo o sábado, em dezenas de cidades. Mas também no sábado, algumas das manifestações tiveram um final violento. Em Salvador, onde jogaram Brasil e Itália pela Copa das Confederações, manifestantes entraram em confronto com a polícia. As ruas próximas ao estádio estavam bloqueadas por centenas de policiais. Em Belo Horizonte, 60 mil pessoas saíram às ruas. E mais uma vez, houve confronto nas proximidades do Mineirão, onde jogaram Japão e México. Este especialista reconhece a importância dos atos dos últimos dias. Mas também adverte. Atitudes como a do estudante Pierre podem enfraquecer o movimento. À medida que há violência, muitas pessoas não vão para a rua. Então, os que cometem atos violentos não são a favor do movimento. Na verdade, são contra. Porque eles estão prejudicando o próprio movimento. Então, Obrigado.